A DJI acaba de atualizar o DJI Fly para a versão 1.5.8 e ontem 1 de 2 de 2022 para a versão 1.5.9. Neste vídeo falarei sobre as novidades da nova versão do DJI Fly. Ficou interessado? Então fica de olho no vídeo! Olá, meu nome é Alexandre e neste canal você verá tutoriais, reviews e dicas de fotografia, vídeos e drones. E se você curte esse tipo de conteúdo, eu te peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, acione o sininho para ser o primeiro a receber as notificações e para que dessa forma possamos fortalecer a nossa comunidade, para que cada vez mais eu traga esse tipo de conteúdo. Bom pessoal, dando início ao nosso vídeo, eu vou abrir aqui o nosso DJI Fly. Bom pessoal, então houve uma atualização do DJI Fly e aí vamos ver aí o que tem de novo no aplicativo. A primeira mudança, pessoal, é uma mudança meramente estética, mas que vai ajudar muito quando a gente estiver voando. O que que é isso? Perceba o seguinte, onde eu tenho aqui meus GPS, meu modo de voo e o meu tempo de voo, percebam? As letras e os símbolos estão circundados aí de preto. Eles estão aí com uma borda preta que dá destaque em locais que tem muito branco. Então tinha uma dificuldade muito grande de enxergar os ícones e para saber o tanto quanto o GPS tem, o sinal do controle e também o tempo de voo. E também o modo de voo aqui do lado esquerdo. Então é uma mudança meramente estética, mas que vai ajudar bastante quando a gente estiver voando. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu vou subir aqui a luminosidade, só para vocês terem uma noção de como ele se destaca quando eu tenho muita claridade. Então ele está se destacando e agora como ele está com essas bordas pretas, a gente tem uma visão muito melhor. E percebam também o seguinte, que mudou agora para RC, onde eu tenho lá o sinal do meu controle remoto. Então eu tenho essa mudança estética. Bom, outra mudança vocês já devem ter visto aqui, que eu acabei mexendo aqui para poder aumentar a luminosidade, que são as funções PRO. Se eu manter aqui na função automática, não mudou muita coisa, mas percebam também que os ícones também estão aí circundados por uma borda preta. Mas quando eu coloco no PRO, antigamente aparecia essa listagem aqui dos elementos da minha câmera, só que eu precisava rolar lateralmente. Agora não, ele vai abrir aqui bem grande uma janela, onde eu posso aqui trabalhar com o meu ISO. E perceba o seguinte, eu tenho ISO, obturador e eu tenho aqui a questão da minha luminosidade. Ele tem como se fosse um fotômetrozinho, e percebo, conforme eu vou aumentando o meu ISO, que vai ficando claro, percebam que aqui embaixo vai aumentando também. Conforme eu for diminuindo, ele também vai diminuindo até que... Praticamente, zere aqui o meu fotômetro como se fosse uma câmera, tá ok? Então, aqui no caso está zerado, então quer dizer que a minha exposição está totalmente correta. Então, pessoal, nesse caso eu consigo tanto mexer no ISO, tá ok? De forma mais eficiente, quanto na velocidade do meu obturador. E aí eu consigo, através desse pequeno fotômetro aqui, conseguir a melhor exposição. Quando esse meu fotômetro estiver zerado, significa que eu estou com a exposição correta. Agora, se ele começar a ter números negativos, o que vai acontecer? A minha imagem está sub-exposta, ou seja, está escurecida. Se eu aumentar... Olha o que vai acontecer. O fotômetro fica positivo. Significa que a minha imagem está super exposta, ou seja, está muito claro. Então, na realidade, aqui nós temos que achar um meio termo aqui para manter o nosso fotômetro aqui sempre no meio. Isso na função manual. Do lado dele aqui, eu tenho outros comandos aqui, como por exemplo, o balanço de branco, onde eu posso aquecer, deixar mais quente ou mais frio, conforme o vídeo que eu quero fazer. Geralmente, para ter um balanço de branco correto, nós usamos 5600 Kelvin. Posso deixar aqui no automático, o drone vai decidir, mas é melhor a gente manter aqui no manual e nós escolhermos realmente o valor que nós queremos. Como eu disse, como eu disse, o melhor valor aqui são 1600 Kelvin. Bom, tenho a dimensão aqui da minha foto, se é 16 por 9 ou 4 por 3, geralmente eu uso 16 por 9. Tenho aqui o meu SD Card, que mostra aqui a quantidade de espaço que eu tenho no meu SD Card. No caso do Mini, pessoal, ele é um pouco mais capado, vamos dizer assim, ele tem menos coisas. Mas nos outros drones vão aparecer outras informações como o tipo de arquivo que eu quero salvar, se é em JPEG, se é em RAW, em JPEG. E em alguns outros drones vocês terão lá a possibilidade de fazer uma filmagem no modo desaturado, que a gente chama de desaturado. Tá ok? E só que no Mini a gente não tem todas essas opções, tá? No Mini 1. Bom, na câmera, na filmadora, a mesma coisa. No modo automático aqui eu tenho só a possibilidade de trocar para 1080 e para 2.7K e também para trocar aqui para 24 FPS, 25 ou 30. Tá ok? No modo Pro, aqui está estourado. Então, eu vou melhorar aqui a nossa imagem aqui. Estão vendo aqui que também aparece aqui o fotômetrozinho. Está zerado agora. Posso trocar aqui também para o ISO da minha câmera. Tá ok? Como na fotografia. E aqui eu tenho novamente o balanço de branco. Quanto vai ser a minha filmagem, né? 4K, 2K, 2.7K, 1080. E também os frames aqui por segundo. E também me mostra aqui a minha quantidade que eu tenho no meu cartão. Ok? Então, pessoal. Essas são as novidades aí do novo DJI Fly. Essa versão 1.5.8 e a 1.5.9, que eu acredito que seja para abarcar aí também o novo Mavic 3. E esse foi o nosso vídeo de hoje, com as novidades da atualização do DJI Fly para a versão 1.5.9. E se de alguma forma eu te ajudei, eu te peço que se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Que você tenha bons voos e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. E se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. E se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo.